E aí Esta é a quarta parte Eu acho que vamos todos juntos Não sei não, acho que vai ser dois a dois outra vez Nesta vez temos o RMPG fazendo companhia O Crazy foi raptado por uma camada de malucos O Lesteiro, o Idem Idem nas espasas Mas agora temos aqui o RMPG ver o WhatsApp Acabei de entrar eu, entrei só eu em casa Ah, vem todos Vem o Fred, vem o RMPG Vem o RMPG Tanto golfinho na cabeça E o RMPG Como é que é melhor? É que ele diz, como é irónico Talvez não seja o melhor momento de discutir a ironia Mas o que está errado comigo? Eu normalmente sou um excelente atendente Entra aspas Isto é um criminoso profissional, Tom Professor Raskowski Assustado e indesejado Pois, ninguém gosta de matar, não é? Como é lógico Tão Ah, ok É um assassinato Só matou advogados A gente não importa, não é? Andava a dar milho aos pombos A demorar a lei à sua vontade Mas que pois? Mas quem é que dá para matar ninguém? Não tem nada Certo Quem são esses? Terlope Uh, temos que ir pegar os comandos do gajo Quer dizer Ah, 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 ah Sim, sim, sim Isto é uma parte que eu fiz na live Na primeira live Usei-se Oh my god Já sei o que é isto Não chorem por ele Sério? Esta é a parte difícil Esta é a parte difícil Está feito Fuga da prisão Fuga da prisão Fuga da prisão Avião, ónibus, delegacia Agora serviço sujo para terminar Metade da equipa Precisa eliminar uns advogados Do lado de fora da prefeitura E trazer as suas posições A outra metade Precisa despachar silenciosamente O parceiro de negócios de Rachovski Os guardas dele E pois acaba tudo na prisão E buscar o gajo É isso? Não sei, sim É a quinta parte? Não, mano, só tem quatro partes Onde é que está a outra parte? Não sei, Zé Se calhar não havia espaço do quadro Vamos embora Então agora a pergunta que se faz é Quem vai com quem? Não sei, Zé Não sei, Zé Deixa ver O RMPG já está aí com merda de saca gente Olha, eu estou com o RMPG Eu estou com o Fred Equipa da mansão Equipa da mansão Equipa da prefeitura É, minimalista, manhoso Quer dizer, a gente vai todos mal vestir Discutivo Vamos ao minimalista O ao malandro A clássico De manhã O cara E o cara não Isso vai ser um pequeno Que é uma barriga apertada Com o fato de puxar o botão Mas a mim parece-me normal Estilo da máscara Vamos levar a máscara a prato Não sei Vamos com esse fatinho, Fred? Eu vou A gravata parece-se Parece um balão insuflável Estão prontas, gato Ah, olha lá Parece-se um balão aí A gravata, Zé Um balão Aí é curto O gajo foi aqui com uma gravata Bada louco Uma gravata igual à dele Que é do balão insuflável Aí é do gosto, Zé As máscaras que a gente está a levar É aquelas mesmo de queda livre, Zé Leva assim o teu carrinho Um carrinho dos teus Ah, mas não é? Uhum Mas tem o símbolo do comando, não? Não Não A gente pinta lá Mois láteis Fred, tá? Uma bola amarela Quer dizer, igual a minha O ciclaste Bora Bora Esquece A gente vai entrar mesmo a mão Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí Então vocês vão com essas máscaras Fazer o quê, Zé? Não tem máscaras de oxigênio, Zé? Ah, velho É porque a gente vai usar gás de língua hemogênia Isso Quando ajeitás a gravata Diz, Fred, que a gente arranca Tô pronto Tens que encher e sedar Ah, aquilo parece mesmo Olha lá Urto, olha eles todos de fatinho Todos iguais Igual eles Men in black Men in black Fatinho com o urso e o carácio Ok, então vamos lá ver o whats up Agora, ele tá a ir atrás de ti Não tá a vir pra cá Sabe que ele sabe o que é que é pra fazer Então peraí, Henrique Vamos pensar numa coisa diferente Se tipo Eu e o Fred fazemos a missão E depois Fazes a tua parte quando nós acabarmos O que é que achas? E assim enviamos tudo Tá bem Entretanto, vais dar aí uma volta a crescer o carro Mas ele já tá com o carro aí, olha Quem? Ele, olha ele ali Ele também tem um kuruma, pensa que tu não tens Estás dizendo Anda neles que este é melhor E o Rick dá ali um kuruma e bala o dele Está ali O que é que tu vai experimentar o dele? Ah não, já vi o que é que tu tens um desse Fred Mas será que tu vai perceber isso? Apá vai, mete-te ali o que ele vai ao teu lado Zez, isto a tua é só que Ele não consegue entrar? Tá bem Tu leste o que é que ele disse que era para fazer, que eu não li. É a seguir o rato amarelo. Aí a gente já tinha decidido. Rico, entretanto, tu deves ter aí uma marca para ir. Se calhar vais-te já pôndo para lá. Ele já arrancou, ele já arrancou para objetivos. Mas tu não entres no objetivo. Atenção que isto pode ter tempo e depois demora-se para o tom. Ele está aí para objetivos. Rico, manda-lhe só uma mensagem para ele não ir para o objetivo. Ele é quem? É RPG? A gente também já chegou cá. Ele está lá no objetivo já. Ele assim que entrou eu saí do meu carro e apareci no objetivo. E já está. E ia ter uma cadecinha. Ainda por cima ficamos com a parte mais difícil, acho eu. Aí ele já está aos tiros e indo a tuba de longe da missão. É por aqui? Não interessa. Rico faz. É por aqui, Celso? Sim, sim, sim. Pode ver. Pode dizer que isto vai dar-te o que falar. Eu já sei qual é esta missão. Tens uma sniper, não tens? Sim. E temos que nos pôr aqui numa posição macabra. Vai aparecer ali um gajo. Eu já vi isto. E quem viu a minha live deve ter visto que eu fiz esta missão com os americanos. Ele vai começar a mandá-los abaixo ao longe de sniper. Só que entretanto a coisa não correu bem. Mas pronto. Aqui vai correr bem. Espero eu. Já estamos aqui na posição. Estamos vendo bem os degraus. Estão a dizer para nós olharmos para os degraus. Ele está a dar-lhes abaixo ao longe de sniper. Estão limpando a área e se calhar também conseguimos checar depois a situação. Como é que ele está a ver? Que eu não estou a ver ninguém. Entretanto deve aparecer aí alguém. Aí vem eles. Esperem até eles cheirem e tiram as missões. Quer dizer que vai haver dois alvos. Nós temos que bater um. Eu bato outro. Fred, tu bato o da esquerda ou da direita? Uhum. Elimine. Vá quando quiseres. Um, dois, três. Tá. Bora Fred, rápido agora. Rápido agora. Vem comigo. Temos que descer isto de maneira... Esta podemos descer assim. Mas esta aqui convém chapulho escada. Isto ainda é um bocadinho alto. E a última vez que eu fiz isto não correu muito bem. Como é que isto... Oh my god. Já está. Sério. Já me parti todos. Como é que se desce as escadas? Vai meter lá o gajo. É muito apetão para mim. Bora. Rápido, rápido, rápido. Já tens lá. Ih, não está a ver o que é que já está lá de boa. Fira para aquilo. Tens de pegar na... Só disso, gente. Peguem aí. Peguem isso, Fred. Está, está, Fred. Entra, entra, entra. Rápido que são os morrer aqui. Têm 3 estrelas. Oh my god. Quase a bater o pau. Tem que eliminar o pau-pau. Pau-pau-pau... Pau-pau-pau. O gajo está fugido. Não precisa de nós. Ainda tem três estrelas. O my god. Vai estar a ir a pé. Não sei para onde é que está. Quase, guarda isso. Se não aparecer a polícia mais à frente está saque. O povo vai afim mano. Guarda isso, te dizer. Já o eliminé? Não, não é nada. Acho que já entramos aqui numa situação bem bacana. O que é que achas? Eu acho que este até correu bem. Eu apanho as duas ou só apanho uma? É uma mala só, era só uma. Temos que pegar os dois ganchos. Porquê que tu não pões a máscara? Ah pois é, to fuck. Mudou? Eu acho que não sei. Já pôs. A gente também não pôs a máscara. Máscara do Gozo de Cote. Tem a máscara do Cote. É, da Bofi já foi. Entretanto. Não sei se algum cai pelo túnel abaixo. Acho que já deixávamos. Opa, vamos embora. Leve o depoimento. Supostamente é um depoimento da coisa. Supostamente isto devia ser quem? O advogado de defesa das vítimas. Que nós matámos. Pois. Consegues sair daqui? Acho que sim. Tem um bocado de lixo a mais. Vou me querer ir. Ui, ui. É meio por ali. Começaram a inventar caminho que vou dar grandes voltas. Olha. Sempre a fundo. Está maluco. Olha. Este carro não é um bocado bacana não. Desentornam. Quando estiver parado em um lugar seguro. Pode usar o menu de interação para assistir ao coisa. É isso que a gente vai fazer. Ah, mas temos aqui um objetivo. Espera aí. Ajuda a levar o depoimento à sala de planeamento. Nós estamos a levar. Não sei se é. O que vocês fizeram. Mas o que vocês fizeram. Vamos matar uns gajos. Um gajos importante. Supostamente o advogado. Pronto. Foi a outra parte. Não dá para ver. Mas pronto. Dá para ficar aqui. É a parte principal. Nós agora estamos à porta do teu prédio. E acho que é só esperar. Vocês chegaram agora também. Ah, pronto. Agora a gente podia ir vos assistir. Mas vocês já estão aqui também. Está feito. Mas isto agora devemos ir falar com os gajos. Também teriam a máscara. Senão não vai dar a bandeira-se. Não sei. Mas quem? No meu prédio? É. Agora tu pões aí. Tu pões aí. O que é que ele tem para dizer a gente. Deve-se passar agora uma cinemática qualquer outra vez. Porque isto ainda não está acabada a missão. É. Isto aqui é só ouvir a música. Acho que é os preparativos. É os preparativos. Foi. Mataram os advogados que tinham supostamente o depoimento contra o gajo. E vocês foram fazer o quê? Foi isso também. Nós também matámos. Ah, pois eram dois advogados. É isso. Eram dois advogados. Nós tínhamos advogados contra ele que era uma coisa boa. Confidencial documents. Enclosed. Ok. Temos que os quatro aqui. Pronto. Isto é a quarta parte. E agora? Sils-Bronze. Mas são depoimento concluídas? Sério? É. Não sabes. Supostamente... Mas há umas sete ou oito partes. É isso? Não, eu vi. Eu não vi o espaço no quadro. Aquilo daqui da parte agora vai te aparecer. Eles agora apagaram a primeira e segunda. Já não se vi. A primeira e segunda parte. E... Temos a quarta parte final. Agora aparecem mais partes. É isso? É. Isto é a quarta parte. Acabou-se. Partes até se toubal. Vá. Isto é uma missão. Com cinco ou seis partes. Isto foi bem fácil. Não chegaste ali. Isto bem podia ser seguido junto a outra qualquer. Isto foi fácil. A nossa parte foi fácil porque o Silo já sabia. Porque senão... Tinha uma ideia. Tinha uma ideia. A minha foi chegar ali. Ele ao longe. Mandou quatro ou cinco gajos. Eu entrei dentro da mansão. O gajo começou a fugir a sete pés. Não sei para onde. E eu a botei ao longe. Com a minha AR. Veja. Eu ali não tinha. Nem ido lá para cima. Não, Fred. Vais ver isso tudo aí? Fiquei com a boca seca com a tua condição. Ficamos aqui todos. Hã? Falta um homem. Aí que foi. A rampa já não estava cá no nosso mundo. Eu não vou ficar com o mundo. Entretanto. Isto ficou com... Fica a quarta parte, né? Fica a quarta parte. Não sei. Deixa-me lá ver aqui onde é que está o coiso. É, pois é a quarta parte. Anda lá o quadro. Para ver se já tens aqui uma... Mais... Quer ver quem é que me vai pagar ali? Ah, não. Está aqui para finalizar já, Zé. Hã? Recompensa 400 mil? Fuga da prisão. Ah! Já está feito agora. Nós fizemos... Quatro partes do planejamento. Agora é a emissão. Preparativo. Exatamente. Tote psv... Tote psv...